E aí 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 Nós vamos ter três convidados, eu vou chamar Eu vou chamar os nossos convidados aí Na sequência, infelizmente O nosso moderador, o Cláudio Nascimento Ele teve aí um previsto Não pôde estar presente Vocês vão ter a satisfação De estar comigo, pelo menos, então É isso, né, muito Obrigado aí pela presença de todos novamente Eu chamo A Camila Medeiros, diretora Da ENAC, para fazer uma fala inicial Camila, por favor Obrigada Luiz, o apoio Luxuoso aí do Luiz Fazendo a moderação Nesse Nesse nosso Genova Genipap Sobre compras públicas de inovação Uma alegria estar com Enfim, né, rever várias pessoas A Carla Rafael Fácil A gente já teve junto Outras oportunidades Dar as boas-vindas também A Lana Obrigada, agradecer O convite Agradecer, obviamente Aí também Luiz A Denise E toda a equipe Da Genova Que fez, né Faz possível Esses momentos Em que a gente Coloca junto Pessoas Especialistas Referências, né Em assuntos De inovação Para bater um papo Informal Nesses nossos Encontros Que agora No mundo Pós-pandêmico A gente tenha A possibilidade De fazer Esses encontros Online De possibilitar Mais pessoas Acompanhem Aquilo que a gente Está Que a gente Está produzindo Agradecer também O Impact Hub E vou citar O nome Da Da Daisy Que é Uma pessoa É o nosso Principal ponto de contato Assim Do Impact Hub Nessa parceria Que Começou no final Do ano passado Para a realização Das atividades Para a execução Da nossa estratégia De inovação Aberta Então Impact Hub Nosso parceiro Aí nos nossos Programas de inovação Aberta Agradecer também E dar as boas-vindas A todo mundo Que está acompanhando O nosso Gene Papo De hoje Que de fato Eu Só tenho As melhores expectativas Com a Presença Desses Nossos Dos nossos Convidados Esse tema É um tema Que está muito quente Há algumas semanas Atrás A gente fez uma consulta Às unidades De inovação E esse tema De inovação Aberta E compra Sobrica de inovação Veio como um tema De muito interesse Do ecossistema De inovação No setor público A gente Para quem não conhece A Ogenova E a Enap Organiza anualmente Um evento Que é o maior evento Sobre inovação No setor público Da América Latina Que é a Semana de Inovação Nos últimos anos A gente vem trazendo Essa temática De inovação Aberta E compra Sobrica de inovação Esse ano A gente está indo Para a décima edição Da Semana de Inovação E esse tema Não vai faltar A gente Vai Estar falando Também Sobre esse assunto Na Semana de Inovação Que vai acontecer No segundo semestre Já deixo aí O spoiler E faço o convite Para todo mundo Que está acompanhando O nosso Genepapo Que fique ligado Na abertura Das inscrições Para a participação Para a participação Da Semana de Inovação E também Para a submissão De atividades Como todos os anos Anteriores Esse ano Nós também Vamos ter Um pedaço Da programação Que vai ser Formada Por iniciativas Submetidas Pelo ecossistema De inovação Do setor público Então também Fica ligado Para a submissão De Enfim Das iniciativas Que vocês estão tocando Nesse tema De inovação aberta E compras públicas De inovação Para vocês participarem Ativamente Da Semana de Inovação E fazer uma troca De super alta qualidade Com outros atores Que estão aí também Trabalhando Trabalhando nessa agenda Então Bem-vindos Espero que vocês Aproveitem Esse Genepapo Com esses Super especialistas Que estão aí À disposição Para bater esse papo Com a gente E eu espero Reencontrar vocês Em outros Genepapos Que ainda vão acontecer Durante esse ano Não só na temática De inovação aberta E compras públicas De inovação Mas Genepapos De outras temáticas De outras abordagens De inovação Que fazem parte Do repertório Da Genom Então Sem mais delongas Eu Devolvo a palavra Para a gente Ter oportunidade De escutar Esses especialistas Nossos convidados Mais que especiais Para esse nosso Genepapo de hoje Obrigada, gente Obrigado, Camila Vamos agora Ouvir a Deise A Deise Nicoleta Mesmo me apresentou Eu sou a Deise Sou fundadora Do Impact Rebrasilia E também vice-presidente Da Associação Rebrasil Estou muito feliz De estar aqui Com vocês Nesse dia Dessa conversa De uma temática Que é totalmente Conectada Com essa parceria Que a Camila Comentou Que a gente firmou Junto com a Enap Queria também Agradecer O convite Do Luiz E da Camila E também Esse processo Todo que a gente Está construindo Juntos Com a Inovação Aberta Então Só para contextualizar Um pouco também Porque depois O Davi e o Rui Vão trazer mais detalhes Sobre essa parceria Mas como foi comentado A gente está Para fazer Essa execução Da estratégia De inovação Da Genova E o Impact Hub É uma organização Global A gente tem Esse foco De inovação E negócios de impacto Então a gente Tem essa expertise A nível global E Brasil De realização De vários processos De desafios De inovação E também Processos De aceleração Então a gente Está muito feliz Em ter essa possibilidade De um trabalho De cinco anos Que vai muito além Do que a gente imagina De apenas Trazer soluções Que são soluções Que vão impactar A vida de milhões De pessoas Quando a gente fala Em governo federal Municípios E estados Então A gente está Muito animado A gente entende Que esses processos Todos vão ser Bem transformadores E só para vocês Terem uma ideia Também dos números Que depois o pessoal Pode entrar um pouco Mais de detalhes Mas a gente tem A expectativa Ao longo desses cinco anos A gente ter pelo menos 140 desafios E 15 ciclos De aceleração Além de várias Outras atividades Que estão previstas Nessa parceria Além de atividades Também de sensibilização Sobre a temática De inovação aberta Porque não só a gente Ter esse processo O VENAP E o Luiz E o Luiz Pelo convite E pela parceria Que a gente está Conduzindo aqui E estou à disposição Luiz Aqui Estão falando Luiz Luiz Enap Legal Realmente Pessoal Inovação O GENIPA Presidente Conhece ainda A Genova Mais intensidade Recomendo entrar Na página Da Genova Procurei no Google Genova Não lembro de cabeça Qual que é o site E nós estamos à disposição Davi Agora contigo Eu vou passar rapidamente Aqui Porque a Deise Já tocou um pouquinho Do que é o Impact Hub Aqui vocês têm Algumas telas Explicando um pouquinho A dimensão da rede Estamos em 12 cidades Aqui no Brasil A gente é parceiro Da INAP Para ser exclusivo Na execução Dessa estratégia E temos abrangência Nacional Então temos Estamos em 12 cidades No Brasil Podemos ajudar Qualquer um dos entes Públicos Governo Que queira Se conectar A plataforma Desafios E a série De iniciativas Tanto de Desafios De inovação pública Como da aceleração De soluções Como a gente vai explicar Um pouquinho mais adiante Essa é a nossa especialidade No Impact Hub Descobrir O objetivo do problema Desenhar solução Para o impacto Entregar essa mudança E obviamente O máximo Sempre que possível Dar escala A essas soluções Para aumentar A dimensão Do impacto Algumas das entidades Com quem a gente Já faz isso Tanto nacionalmente Como internacionalmente E aqui a gente Tem só duas telas Muito rápidas Para a gente Conceituar Do que que estamos O que que a gente Está falando Aqui o Inovação fechada Como vocês viram Imaginem esse funil Estamos falando De coisas que estão Fazem parte Da instituição Então ideias Tecnologia Pesquisa Desenvolvimento De pessoas Fazem parte Tudo da instituição Que muito Vocês De vocês aqui Fazem Incorporam Fazem parte Dessas instituições Então existem Fronteiras bem Estanques Da entidade A inovação Aberta permite Que essas fronteiras Se tornem Porosas E que colaborem Com o mundo Lá fora Simplificando Então a gente Consegue trazer Tecnologia externa Consegue trazer Parceiros externos Mercado alternativo Pessoas inovadoras E juntos Precisamente Criar Um Um arcabouço Que traga Ganhos Redução do tempo Para criar soluções Redução do custo Aumento do Networking De conexão Acelera a velocidade Para chegar precisamente Nessas soluções E o problema Ser de fato Resolvido E obviamente Agrega Valor A marca Das entidades Que utilizam Desse sistema Olhando aqui Para o governo Então a gente Tem um modelo De governo aberto Que a gente está falando De abertura de informações Para que outros Possam inovar Para solucionar Trazer soluções Para esse problema Temos uma inovação Que é participativa Que é basicamente A gente olhar Ir buscar lá fora Soluções Que possam solucionar Que possam resolver Os problemas De algum órgão público E a inovação aberta Junta essas duas Essas duas coisas Então a gente consegue Compartilhar informação Para o mundo externo Ajudar a trazer solução E a gente consegue Captar ideias de fora Para trazer para dentro também Então esse aqui É um conceito Basicamente O melhor Vamos dizer Como se fosse O melhor Dos dois mundos E é nesse contexto É que Essa plataforma Esse trabalho Esse programa De inovação aberta Da INAP Ajuda E quer se propor Como sendo um elemento Para ajudar as entidades A resolver problemas públicos Deise já falou um pouquinho De onde é que isso começou A gente participou De uma concorrência Fomos selecionados Como parceiro público Aqui é a cara Que espero Muitos de vocês já conheçam Da plataforma Desafios Caso não conheçam É desafios.inap.gov.br Recomendo Enfaticamente Que conheçam Porque tem muito conteúdo Muita coisa Que já pode ajudar Na vossa estratégia De inovação aberta E especificamente O programa Que nos traz aqui A gente vai passar Muito rapidamente São três Focos de atuação Uma que é De gestão E execução De competições De inovação aberta Para poder público Uma segunda linha De ação Que é De aceleração De soluções Um hub De empreendedorismo E a ação Número três Que foca Na gestão Do conhecimento Com a biblioteca Do futuro E o laboratório De prototipação É um programa De cinco anos 23 a 25 Entrando só um pouquinho Mais no detalhe De cada um Especificamente Dentro da inovação Da parte De desafios Desafios De inovação aberta A gente tem Quatro tipos De Vamos dizer Um cardápio De quatro tipos De entregas Gratuita A gente falou Vocês acessam A plataforma Desafios E vão ter Conteúdos Palestras Todo tipo De participação Em eventos Que seja registrado Vai estar Dentro dessa Plataforma Então Há uma série De ferramentas Que podem ajudar As entidades A tentar Começar a trilha De inovação aberta A segunda É dedicada Onde a gente Adiciona Algumas Uma assessoria Um pouquinho Mais qualificada Para Com mentorias Individuais E coletivas Para ajudar Também Nesse processo De inovação Aberta A especial E customizada São parecidas No sentido Que aí A gente faz O processo Inteiro De O ciclo Inteiro De inovação Aberta Na especial A gente consegue Ter algum ganho De escala Porque juntamos Entidades Dentro Do mesmo ciclo E a customizada Como o nome Indica É a gente Fazer Esse ciclo Inteiro Especificamente Com uma Entidade Ok Adirissando desafios Que podem ser Muito Específicos E o que Que é esse ciclo Esse ciclo Está aqui Nesses sete passos Então a gente Começa Por uma O ciclo Inteiro Começa pelo Onboarding Que é receber A entidade Dentro do Programa Da ENAP A gente Passa por uma Etapa De entendimento Do problema Que é a oficina Depois da etapa De entendimento Do problema A gente Desenha A competição Então a gente Transforma o problema Num desafio Com a oficina De redesenho Do problema E oficina De desenho Do desafio Depois de ter O desafio Pronto A gente Parte para o Lançamento Que é Vamos lançar Um edital E vamos Comunicar Para que Precisamente Entidades Externas Possam Participar Dessa competição E trazer Todo esse Arcabouço De conhecimento Externo A entidade Para solucionar O problema Que a entidade Enfrenta O quinto O quinto passo A gente Está avaliando Todas as propostas Que recebemos Dentro Da competição O sexto passo Como o nome Indica Selecionamos A melhor Ou as melhores Soluções E no sétimo E no sétimo passo A gente Vai fazer A premiação Ok Então Essa é a trilha De Da modalidade Especial E customizada Ela dura Entre 6 e 12 Meses Dependendo Do grau De complexidade Dos problemas Que são trazidos E também Do Da quantidade De entidades Que participam Da trilha Da trilha Perdão Do ciclo Nós trabalhamos Aqui a gente Está falando De Rui Aqui é contigo A gente está falando Da linha De ação Número 2 Peço desculpa O título está errado Aqui não são os desafios Mas é É o Hub de Inovação Que é a linha De ação Número 2 E o Rui Vai explicar um pouquinho Um pouquinho O que é feito Nessa linha De ação Boa tarde A todas Boa tarde A todos É um prazer Estar participando Dessa oficina Do Genipapo Então eu gostaria De falar um pouquinho Sobre abordagem Metodológica Que explica um pouco De forma Bastante macro Qual que é O processo Que a gente Trabalha Num programa De aceleração Com foco Em governo Vale dizer aqui Que o Impact Hub Vem desenhando Programas De aceleração Com negócios De impacto Com diversas Organizações Setor privado Setor 2,5 E também Com o governo Com o governo A gente tem Uma modelagem Diferente Primeira coisa Que a gente Trabalha É revisar Qual que é O modelo De impacto Que aquele negócio De impacto Aquela startup Aquela solução Inovadora Está trabalhando E se eles Têm Uma teoria De mudança Como que eles Querem trabalhar No curto Médio E longo Prazo Indicadores De impacto Isso é muito Importante Porque Dessa maneira Você consegue Mergulhar Na intencionalidade Daquele negócio Em resolver Uma demanda Da sociedade Ao longo Desse processo Muitas vezes Quando a gente Lança Desafios E um edital A gente Percebe Que vem Negócios Para participar Desse processo De tudo quanto É lugar Do Brasil E claro Que você Precisa Também Nivelar O conhecimento Entre os negócios De como Que aquela Entidade Governamental Trabalha Quais são Os órgãos Que estarão Participando Desse processo Qual é a Legislação Que está Regulando Aquele edital E como Que são Esses mecanismos De relacionamento Com Esses Diferentes Atores Então É um processo Bastante Profundo Porque a gente Sabe Que os Ecosistemas Eles têm Diferentes Graus De desenvolvimento E quando Você tem Um processo De inovação Aberta Recebendo Negócios De diferentes Territórios Do Brasil Esse conhecimento Ele precisa Ser Equalizado Uma Uma fase Seguinte Do processo De aceleração É Vamos dizer Entender Como que aquele Negócio Que de repente Tinha uma Modelagem Com foco No B2B Ou no B2C Como que ele Está adaptando Qual é a proposta De valor Daquele negócio Para trabalhar Com o governo Então Então muitas Muitas vezes Você precisa Verificar Se aquela Oferta De produtos Aquela Oferta De serviços Se ela Está atendendo Aquela demanda Que existe Do que foi Descrita No edital Então É muito Importante Essa fase De refinar Esse modelo De negócio Para o governo Daquela Govitec Ou um negócio De impacto Que está Num processo De transição Para trabalhar Com o governo Depois tem Uma outra fase Muito importante Que é você Articular Com todos Os órgãos Que estão Participando Se for No nível Federal Da visibilidade Para diferentes Ministérios Para agências Reguladoras Tribunal De contas Quem quer Que seja Que tem interesse Em conhecer Aquelas soluções E daí Muitas vezes Você também Precisa preparar Um empreendedor Para que ele Fale Aquela linguagem Voltada Para esse mercado Ao longo Do processo Também Muitas vezes Existe A necessidade Por parte Do empreendedor De dar visibilidade Também Para Investidores Então O foco Agora É muito Verificar Como que Aquela Mensuração De impacto Que a gente Visitou Lá na teoria De mudança Como que Ela está Sendo Acompanhada Monitorada Quais são As projeções Em termos Da tese De impacto E como Que isso Pode Ser atrativo Para fundos De impacto Que tem Como foco Também Investir Nas Govtex E daí A gente Parte Para uma Última fase Que é o Demo Day Até queria Comentar com Vocês Que por Exemplo A gente Acabou Estabelecendo Uma melhor Prática Quando a gente Trabalhou com O governo Do estado De São Paulo No programa Do IDEA GOV Que ocorreu Durante três Anos De 2020 A 2023 E a gente Implementou Três grandes Ciclos De aceleração Onde as Temáticas Um foram Negócios Relacionados A base Da pirâmide Outro Ligado A cidades Inteligentes E cidades Sustentáveis E humanas E também Um terceiro Ciclo Relacionado Ao net zero Onde o Brasil Foi muito bem Representado Numa COP Então Esse modelo Foi validado E trouxe Resultados Excelentes A gente Acabou Acelerando 75 negócios Com foco Na resolução De problemas Públicos Você pode Passar o próximo Davi? Bom Também é muito Importante Vocês terem Um entendimento De quais São As macro Entregas E quais São os Marcos De um Ciclo Completo Então Existe uma Fase De planejamento Que é Onde você Define Como que vai Ser a jornada Daquele Programa Quais são Os Indicadores De impacto Que serão Mensurados E daí Você A partir do Momento Que você Tem os Desafios Publicados No edital Você começa A fazer O processo De divulgação E a seleção Desses negócios Inovadores Então Tem Um comitê Que geralmente É formado Por representantes De várias Organizações Onde se Estabelece Critérios De avaliação Imparcial Para que você Selecione Baseado Na qualidade Experiência Daqueles negócios Em trabalhar Com o governo Daí você tem O ciclo De aceleração Onde você Vai trabalhar Com esses negócios Adaptando Os modelos De negócio Para a modelagem B2G Onde também Vai trabalhar Outras Particularidades Como as Legislações Mais Interessantes Para aquele Negócio Posso evoluir Para uma Compra pública De solução Inovadora Uma encomenda Tecnológica Depois a gente Faz essas Validações Para que Por exemplo Muitas vezes Existe a oportunidade De desenvolver Um projeto Piloto Para você Testar Aquela Solução E daí você Vai fazer O acompanhamento Desse impacto E depois Você Numa Num evento Do Demo Day Você vai ter A coroação De todo Aquele processo Onde aquele negócio Evoluiu Para resolver Um desafio Público Pode passar E por último Eu gostaria De trazer Aqui A perspectiva Da experiência Do empreendedor Como que Ele Inicia O processo Desde o momento Que ele faz A inscrição No programa Onde ele tem Que preencher Uma série De requisitos Que estão Descritos No edital Então ele tem Que cumprir Com todos Aqueles requisitos Para que aquele Negócio Seja Pré-selecionado Daí depois Tem essa fase Da triagem Onde esse Comitê técnico Vai fazer A avaliação Do modelo De negócio Das informações De impacto Do pitch Que aquele negócio Enviou Você faz Depois Essa seleção E comunica Quais foram Selecionados Daí é um processo De bastante Alegria Para esses negócios Porque muitas vezes A participação Num programa Governamental Pode mudar Um negócio Trazer aquela Escala Tão almejada Faz todo O processo De on-board Acelera Aqueles negócios Conecta Eles Com todos Os servidores De diferentes Órgãos Que estão Participando Realiza o Demo Day Onde eles vão Mostrar toda Essa evolução E faz A avaliação De impacto Então quer dizer É uma jornada Onde o Grau de aprendizado Tanto do empreendedor Como das pessoas Que vão Interagir Com os negócios É um processo De aprendizado Mútuo Tanto os servidores Vão ter um Aprendizado Muito grande Uma equipe Também que está Participando Dos programas De mentoria Como os próprios Empreendedores Pode passar Dago Agora eu Convidaria O Luiz Para falar Um pouco Em sua Biblioteca do Futuro Oi gente A Biblioteca do Futuro É uma das nossas Linhas Dentro do Nosso termo De colaboração Junto com A Empath Hub É a linha 3 Que é Gestão do conhecimento Acho que é legal Aqui para vocês Entenderem Qual que é O objetivo Que nós temos Com a Biblioteca do Futuro E laboratório Aberto De prototipação E cocriação É falar O que nós queremos Como nós Pretendemos ajudar A trazer soluções Para a sociedade A ideia Aqui Com a biblioteca E o laboratório É como nós podemos Prover inovação social E tecnológica Para programas Públicos Emergentes Esses problemas Eles existem E nós Procuramos Por meio disso Impactar Com a biblioteca E com o laboratório Com as políticas públicas Para melhoria Da gestão Governamental Nesse sentido Nossa ideia É um espaço Que é aberto A ideia E isso aqui Acho que tem Muito a ver Com o que é Enap Enap É um espaço Aberto A população Ao cidadão Aos servidores Mas aqui É uma vocação Nossa E nós temos Que utilizar Dessa vocação E aí A intenção É criar Esse espaço Que seja Engajador Que seja Inspirador Não só Para o servidor Mas para a sociedade Para o ecossistema Inovação Para o cidadão E dessa forma Co-criar um futuro Melhor para nós Então Com isso Nós queremos Ter um espaço Que tenhamos Intervenções Artísticas Culturais Trocas De experiência De conhecimento Entre os diferentes Setores da sociedade Óbvio que também Temos um acervo Todo de conhecimento Que é Disponibilizado Por meio da biblioteca E aí Nós vamos ter Ao longo desses anos Tanto Essas intervenções Que eu falei Como Um espaço Dedicado A co-criação E é o laboratório E esperamos Que ao longo Dos próximos meses Nós traguemos Novidades Para vocês A respeito disso Tendo um laboratório Novo Um espaço Novo Para a Genova Luiz Se você me permite Só Eu queria Só acrescentar Uma coisa É muito importante A gente aqui Está falando Com Governo Governo Vou até corrigir Com poder público Porque eu acho Que é mais do que Governo São estruturas Que vão Que não estão Necessariamente Dependentes De quem foi eleito Naquele momento Estamos falando De soluções Que impactam A sociedade Como um todo E nas três Linhas de ação A gente está falando De que É um programa Que tem Que todo Interesse E valor Para o poder Público E para quem Empreende Soluções Que possam Solucionar Resolver Esses problemas Então A gente aqui Está falando Com gestores Públicos E espero Eu também Que a gente Esteja falando Com empreendedores Pessoas Com boas Ideias Porque aqui Vai ser um terreno Fértil Precisamente Para a gente Fazer essa conexão O programa Da INAP Está aqui Precisamente Para facilitar Essa conexão Entre o problema E a solução Que pode vir De fora Do corpo De poder Público Nas três linhas Na parte Dos desafios A gente vai olhar Obviamente Um pouquinho mais Para o problema Ou os problemas Que precisam Ser solucionados Até chegar A solução E depois Na parte Da aceleração A gente vai olhar Com muito cuidado Com quais São as relações As soluções Que precisam Se transformar Em produtos Que sirvam A sociedade E aqui Na gestão Do conhecimento É aberto Para todo mundo Como você disse Então tanto A biblioteca Um produto Mais virtual Democrático Como obviamente O espaço físico Que por estar Localizado em Brasília Estará mais disponível Para quem Está por aqui Mas que também É um espaço aberto Tanto para gestor Público Como para empreendedor Cidadão Os cidadãos E cidadãs Aqui Aqui do Brasil Acho que é isso O programa A gente vai Esse material Estamos aqui Para esclarecer Todas e quaisquer dúvidas Que possam Ter surgido aqui Eu acho que tem Uma forma fácil De levantar a mão E fazer Fazer perguntas E este material Pode ser Será encaminhado Depois Para vocês Para vocês Todos Ok Obrigado Davi Pessoal Perguntas Vamos deixar Para o final Agora vamos Chamar os nossos Convidados Nossos debatedores Eu vou começar Pela Carla Carla Cristina Da Costa É um prazer Ter você aqui Carla Carla é Subsecretária Empreendedorismo E inovação Na Secretaria Municipal De Ciência e Tecnologia Do Rio de Janeiro Ela é Doutora e mestre Em Design Com ênfase Em inovação Pela PUC-Rio MBA Executivo Em gestão Negócios É especialista Em inovação Aberta Empreendedorismo Novas tecnologias Design Thinking É muito mais Que isso Não é Carla Mas Vamos seguir Senão A gente vai Passar aqui Mais vários minutos Só te descrevendo Muito obrigado Pela sua presença Carla Se quiser Trazer uma palavra Inicial Fica à vontade Bem Luiz Primeiro eu queria Agradecer O convite Da ENAP A ENAP É uma Antiga parceira Minha Até antes De adentrar O governo De estar Subsecretário Eu já conheço O trabalho da ENAP Há muitos anos Eu tenho um grupo Eu coordeno um grupo Chamado Inovação Aberta Brasil Onde tem Integrantes da ENAP Já conduzi Alguns painéis Durante a semana De inovação pública De vocês Que é um evento Super bacana Exatamente dentro Dessa área De inovação aberta E realmente eu admiro muito O trabalho de vocês Pioneiro mesmo Dentro dessa área De inovação aberta Na gestão pública Quando Era só Como o pessoal brinca Era só capim Só mato Vocês foram lá E tomaram a frente Não foi só No buzzwords Como muitas vezes A gente vê Hoje em dia Esse tema Sendo tratado É um trabalho Realmente sério Eu admiro muito isso O pessoal Desenho Quando me fala Eu não aguento É inovação 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 Só para Postar no Instagram No Niquidinho E tal E que não gera Valor Para o cliente Para o público Então E não é o caso De vocês Então Agradeço Mais uma vez O convite É muito bacana Estar aqui Entre os parceiros Convidados Aqui Desse painel Hoje Aqui E um deles Até A BDI Que agora A gente acabou De firmar Um convênio Com a BDI Semana passada Para a construção De um hub De inteligência artificial Voltado para a indústria Aqui no Rio de Janeiro Estava até a presença Do presidente Do presidente Também da BDI Do Capelha Então a gente Ficou super feliz Então acho que As discussões Hoje vão ser Super frutíferas No que depender De mim E dos colegas Aqui super qualificados Legal Vou chamar A Lana John Agora A Lana É Na lista De produtividade E inovação Na agência Brasileira De desenvolvimento Industrial A BDI Ela é especialista Na formulação Monitoramento E avaliação De projetos De inovação Para o setor Produtivo É mestranda De transformação Digital Na Universidade De Santander Na Espanha E atualmente Obcecada Pelo poder Transformador Das tecnologias De aprendizado De máquina Deep Learning E inteligência artificial E o potencial De aceleração De adoção De novas tecnologias Lana Muito obrigado Obrigada Obrigada Luiz Obrigada Carla E estamos juntos Nessa aí De inteligência artificial Um prazer Estar aqui Com vocês De novo Eu já tenho Estado Com a INAP Em algumas Ocasiões A Denise O pessoal Da INAP O Luiz Sabe Tanto Que eu Puxo o saco De vocês Porque realmente Como a Carla Falou Vocês tem feito Um trabalho Muito bacana A iniciativa Da CEPIM Inclusive com a BDI Assim É muito complicado Para o cara Que está lá Sentado na mesa Ele poder vislumbrar Pô eu tenho Que fazer inovação Meu Deus do céu Como é que eu faço Por onde eu começo O meu CPF está junto Não está Eu vou ter que perder Aquela minha casa Que eu ainda estou pagando A prestação Então assim Quando a gente fala De inovação A gente está falando De pessoas São essas pessoas Que vão carregar O projeto de inovação Do começo ao fim Então a gente tem Que empoderar as pessoas E a inteligência artificial Do meu ponto de vista Ele é esse empoderamento Que faltava no momento A gente está Super sobrecarregado De tanta informação Não tem como mais Acomparar a informação Já passou aí Se você olhar agora De inteligência artificial O que estava ontem Hoje Já é outra coisa Né Eu tenho aí Uma experiência Já de 20 anos Trabalhando com Inovação Monitoramento Política pública Agora a BDI Ganhou um reforço Bastante bom Aí com a Nib A nova Indústria Brasil Que é a nova Política industrial Brasileira Então a gente está aí De novo Renovando As esperanças Renovando os votos De fazer inovação Né Você falou um negócio Muito interessante Carla De inovação Não só de LinkedIn Né Então eu queria já falar Que Sou especialista de inovação Há muito tempo Vamos falar de conceitos Inovação só tem uma Todo mundo que está ouvindo Só tem uma Não existe inovação Sustentável Inovação Aberta Inovação Disso Inovação É só uma É resolver Problema Com o uso De tecnologias Se não Resolveu O problema Não é inovação Então vamos Se eu fiz um projeto Achei legal Não resolveu O meu problema Mas fiz muita conexão Ok Você está aí Tentando Criar um ambiente Favorável Para que a inovação Aconteça Inovação Aberta É um termo Que nós utilizamos Desde 2003 Que um cara Chamado Henry Chesbrough Falou para a gente Gente As empresas Não podem Ficar fechadas Dentro dos seus Próprios ativos E do seu Conhecimento A gente tem que Abrir para o mundo Porque nem todas As pessoas inteligentes Trabalham para você Então a inovação Aberta É esse nome Que a gente Deu Para essas conexões Que a gente faz Mas inovação Só tem uma Ela começa Com um problema E termina Com a solução Solução É aquela Que foi Adotada E causou impacto Não existe Inovação Sem impacto Qualquer projeto Que não cause impacto Não é inovação Então Vamos partir Desse lugar Comum Que a gente Está aqui Para resolver Problemas E o que eu Puder ajudar Vocês Com a minha Experiência De setor Produtivo Estou à disposição Agora eu trago Aqui um Ilustre Convidado Nosso Um dos maiores Especialistas Em compras públicas Inovação Inovação Que nós Temos aqui No Brasil Rafael Fazio O Rafael É procurador De estado De São Paulo Ele é mestre Em direito Econômico E doutorando Em direito Administrativo Pela USP Foi consultor Externo Do BID Para compras públicas Inovação No Brasil E Fellow Em inteligência Artificial No Fórum Econômico Mundial Rafael Muito obrigado Pela sua presença A palavra é sua Muito obrigado Luiz A gente começa Normalmente agradecendo Os convites Mas hoje a gente Tem que começar Parabenizando Aqui a ENAP Como a Carla Bem falou A gente que acompanha A ENAP Desde a época Do Capim É importante A gente falar E de ver como A ENAP Tem se consolidado De fato Como instituição Referência Que é hoje Em inovação No setor público E trazendo esse debate Um segundo motivo Importante Para conseguir Parabenizar hoje De forma muito especial Essa parceria Com o Impact Hub O Rui está aqui Comigo Não me deixa mentir Quanto foi proveitoso O trabalho Com o Impact Hub No estado de São Paulo Apesar do Idaia Gov Não ter continuado Na gestão Um problema Que a gente tem no Brasil Falta de continuidade De políticas De inovação Mas o trabalho Que foi feito Lá pelo Impact Foi um trabalho Muito primoroso Gerou muitos aprendizados E fico muito feliz De ver que a ENAP Vai poder continuar Então essa parceria E de alguma forma Alavancar Os aprendizados Desde então Quando a gente fala Em inovação E a Lana falou muito bem A gente fala muito Na importância De cooperação E a cooperação É um ponto importante Quando a gente vai falar Do tema Que a gente vai falar Aqui hoje Pensar em marketplace De contratação pública Como a gente pode Compartilhar soluções Das contratações De inovação A gente pensa Por exemplo A lei de governo digital Que não tem muito tempo A lei de governo digital É de 2021 Trouxe um conceito De pensar E usar o governo Como plataforma E aí tem muito debate Na literatura Sobretudo na literatura econômica Sobre plataforma E isso gera Um interesse natural Em a gente usar As plataformas Que a gente usa No nosso dia a dia Para fazer As nossas compras privadas A gente que trabalha No setor público Acaba querendo trazer Também esse debate Para a contratação pública E para a contratação Pública de inovação Em caráter específico Então Luiz Muito obrigado Pelo convite Não poderia deixar De receber aqui Recebendo aí O convite de vocês De estar com vocês Aqui nessa tarde Mais uma vez Obrigado Legal Bem, eu vou começar aqui Então a nossa Messa redonda Pelo Rafael Já que o Rafael Estava falando E comentou sobre Marketplace Rafael O Marketplace Compras públicas Inovação Não é um sonho Distante O que você acha A respeito disso? Bem, vamos lá Vou começar aqui Com a responsabilidade Das perguntas E eu vou tentar Ser bem breve aqui Para a gente poder Ter o debate Mais proveitoso possível Eu acho Luiz Quando a gente fala Do sonho distante Tem artigos Sobre esse tema Falando, por exemplo Do que a gente pode Trazer no Brasil Antes disso Eu acho que é muito importante Não só quando a gente Discute marketplace Mas quando a gente Discute compra pública De inovação A gente tem que discutir Caso concreto Quem que está fazendo Como fez Quais foram os pontos Positivos que encontrou E quais foram os outros Pontos negativos Que servem de ponto De atenção para a gente Então assim Tem muita literatura Sobre compartilhamento De soluções Sobre modelagem jurídica De soluções De alguma forma Mexem com compartilhamento Fora do Brasil E alguns casos Interessantes no Brasil Vou começar falando fora Na União Europeia A gente tem muitos casos De compartilhamento De soluções Sobretudo Quando a gente fala Em compra pública Pré-comercial Sabe aquela lógica De a gente fazer Uma contratação De uma solução Que ainda não existe No momento da demanda Aqui no Brasil A gente fala muito De encomenda tecnológica Que é um instrumento Que a gente tem Na nossa legislação Para permitir Contratação pública Pré-comercial Na União Europeia Por exemplo Vou até colocar Alguns links Aqui no nosso chat A gente tem Vários projetos Interessantes Um deles Se chama Talia E aqui O pessoal Que acompanha A gente no Zoom Mas futuramente O pessoal Que for ver Essa nossa gravação No YouTube Vai poder ver Que legal esse projeto Primeiro projeto De contra-pública Pré-comercial Na União Europeia Que fez a transição Para a compra pública De inovação No sentido mais largo Ou seja Que fez aquela transição Entre desenvolver Uma coisa nova E colocar essa coisa Fazer a adoção E posteriormente Escala Dessa solução No mercado Projeto Que foi desenvolvido Coordenado inicialmente Pela Alemanha Com um objetivo Muito claro Resolver o problema De telemedicina Uma das coisas Que a gente Também Como sistema único De saúde A gente também Luta bastante E estamos lutando Com esse problema Lá na Secretaria De Governo Na Secretaria De Saúde Digital Se eu não me engano O nome Lá do Ministério da Saúde Qual foi a premissa Desse projeto Talia Pensar em trabalhar Uma coisa que na União Europeia Se chama de compra cooperativa E compra capitalite O que é compra cooperativa Às vezes o meu vizinho Tem o mesmo problema Que eu Quem é do tempo Do capim Da inovação Sabe que falta Muita conversa No Brasil Quando a gente fala De inovação A importância De conexões É uma coisa Que a gente não pode De fato sublimar E às vezes A necessidade pública E a Ana falou muito bem Inovação É de alguma forma Resolver problema Às vezes o problema Não é só seu Conversar com quem Tem o mesmo problema Faz com que você Consiga agregar Economicamente Demanda Para atrair Gerar uma contratação De maior atratividade Para o setor privado Compra cooperativa A gente compra junto Compra catalítica Um pouquinho diferente Mas também existe A possibilidade De você ter Um órgão Ou uma entidade pública Que vai comprar Para vários Outros entes Ou outros órgãos Administrativos Ao mesmo tempo Tanto em um caso Quanto o outro A gente está agregando De novo Demanda Para gerar Uma contratação Mais atrativa Então na União Europeia Eles têm Essas duas categorias O Thalia É um exemplo De compra cooperativa Porque foi coordenado Por um hospital Na Alemanha Com hospitais Na Espanha E hospitais Na Áustria Todos partilhando Do mesmo problema E trabalhando juntos Obviamente Numa contratação Aí pré-comercial Ou seja Para desenvolver Um produto Que não existia No momento Daquela demanda Para tirar Aquilo do papel Quando a gente fala De contratação Pública comum Ou seja Se a gente não estivesse Falando de inovação Aqui Também tem muito Exemplo interessante Na União Europeia E também na Europa Estados Unidos Com contratações Da área de TI Existe uma grande confusão Quando a gente fala De inovação Às vezes Quando a gente fala De inovação Pessoal Ouve TI Do outro lado Do telefone Sem fio E aí Nesse caso Tem muitos pontos Interessantes Aqui O Reino Unido Criou E com o uso De um instrumento Que a gente conhece Muito bem No Brasil A gente conhece Muito bem O sistema De registro De preços Na União Europeia Você tem um instrumento Muito parecido Chamado Acordo Quadro E o acordo Quadro É muito parecido Com o registro De preços Só que Com menos entraves E com uma regulação Um pouco mais flexível O Reino Unido Fez o Government Digital Marketplace Começou com serviços De cloud Que de alguma forma Migrou aí Para a gente ter Outros serviços Um catálogo Bastante abrangente De serviços de TI Começou com cloud E deu tão certo Que acabou trazendo Outras soluções Não só de software Mas também de hardware Uma forma de você Concentrar De novo Demanda Para satisfazer Necessidades Que não são Só de um órgão E que são aí Portanto Compartilhadas Na administração A gente tem até Modelo Por exemplo Na Itália A gente tem Um órgão central Da Itália Uma empresa pública Chamada Concip A Concip Seria a nossa Serpro Gente E a Concip Na Itália Gerenciando justamente O sistema de E-procurement Compra eletrônica Que a gente conhece bem Aqui no Brasil Por conta do pregão Tem um modelo Lá muito interessante Eu posso contratar A Concip Para licitar Para mim Se eu quiser licitar Eu posso licitar Mas se eu acho Que eu vou ter Um resultado melhor Pedindo para a Concip Licitar para mim Um modelo quase De broker Portanto A Concip Pode ganhar Portanto Uma FII Uma taxinha Algum tipo de remuneração Por esse serviço Que ela presta E no Brasil O que a gente tem Sobre isso A gente tem Basicamente Três Grandes Linhas De discussão Sobre marketplace No Brasil Quando a gente Pensa Trazendo o tema Da pergunta Do Luiz Se a gente Estava de um sonho Distante A gente tem Na nova lei De licitações Dois procedimentos Auxiliares Que podem ajudar Muito O próprio Registro de preços Que eu mencionei Para vocês E o credenciamento Luiz está aqui Trabalhou Na época Acho que Na época Era o ministério Agora eu nunca Sei mais o ministério Acho que era Ministério De gestão Na época Seria Economia Certo Luiz Mas enfim A central de compras Que trabalhava Já naquela época Com compras compartilhadas A gente tem Um uso interessante Do credenciamento No Brasil Seja para serviço De táxi Transporte por aplicativo Em outros estados Mas também Transpassagens aéreas E que podem ser usadas Para necessidades Mais específicas Uma grande E segunda avenida Que a gente tem Para discutir isso No Brasil Além dos procedimentos Auxiliares Registro de preços E credenciamento São as próprias Dispensas de licitação Estados Unidos Um dos maiores Fornecedores Do governo americano Que tem um limite De dispensa Muito maior Do que a gente tem No Brasil É a Amazon Porque o comprador Compra no mesmo lugar Que o privado Também compra E aí você tem Muitas startups Que depois a gente Pode discutir um pouco Sobre isso Que estão de fato Trazendo novidades Sobre esse ponto Então as dispensas Pelo valor São um nicho interessante Para a gente poder Trabalhar isso No Brasil A gente tem um limite De dispensa maior Pela 14133 Hoje a gente trabalha Com 50 mil Que são atualizados Aí ano a ano E se a gente mantiver Esse ritmo de atualização E quem sabe Futuramente Poder até pensar A expandir Esse tipo de regime Algum tipo De legislação Piloto A gente poderia ter Muitas dessas necessidades Mais básicas Da administração Atendidas numa coisa Mais ou menos Parecida Com o marketplace E a terceira Grande linha Que a gente poderia Pensar Para esse sonho Ficar menos distante É um projeto Que até tive a oportunidade De acompanhar Na época Foi em 2018 Salvo engano No estado de São Paulo Em que a gente Cogitou fazer uma PPP Para transferir Para algum parceiro A gestão Da logística E da cadeia De suprimentos De estado Pensar Do estado Contratar Um intermediário Para fazer Esse serviço De logística E de cadeia De suprimentos Mesmo Seja dos serviços Seja nas compras Mais comuns A gente não conseguiu Avançar ali Por um problema Legislativo Faltaria a gente Ter uma forma Mesmo se fosse Uma parceria Público-privada A gente não tem Uma possibilidade legal Como eu mencionei Para vocês Da Itália De contratar Alguém Para licitar Para mim Mesmo que fosse Uma contratação Dentro do setor Público Mas eu acho Que isso mostra Luiz Eu vou parar Por aqui Quantos caminhos Diferentes A gente poderia Tentar trazer Um marketplace Para o Brasil Tem muita experiência Lá fora E um bom ponto De partida Sem ctrl c Ctrl v É olhar lá fora O que deu certo O que deu errado Para a gente conseguir Fazer a nossa síntese E propor alguma coisa No Brasil Que faça sentido Dentro da nossa Realidade Com a nossa legislação Legal Obrigado Rafael Eu gostei muito Que você começou Falando Sobre casos E trouxe Algumas Exemplos Internacionais E acho Que assim É importante A gente falar Usar esse espaço Aqui Para falar Se nós não temos Casos de compartilhamento O que nós temos Sobre compras públicas E inovação E aqui É legal Falar de algumas 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 plataformas Que nós temos São duas Uma inclusive É Você trabalhou Muito Simplesmente Né Rafael Que é O toolkit De ciência Tecnologia E a inovação E outra Que é muito Importante A gente Falar Aqui Também É a Plataforma Inova Cepin Que foi Concebida Pelo TCU Pelo MD Que a Enap Hoje tem Também Uma parceria Em relação a isso Rafael Colocou Aqui No chat Toolkit Toolkit Isso CTI Perfeito Perfeito Enfim É um acesso São informações Estão disponíveis É muito legal As pessoas Entenderem Um pouco mais Sobre como Que funciona Uma compra Pública E Eu vou Passar a palavra Agora Para a Carla A Carla Eu vou Fazer uma pergunta Qual o impacto Da associação Design Pink Em outras Metodologias Ativas Em projetos Inovação Aberta Em entidades Públicas Se puder Citar exemplos Associar isso A compras Públicas Inovação Como Isso pode Ser Inclusive Impactando Como isso Pode impactar As compras Públicas Inovação Compartilhadas Seria ótimo Obrigado Luiz De novo Eu vou Tentar Falar um pouco Mais Dentro da minha Seara Principal Que é A inovação Aberta Até pela Minha Prática Não só Atualmente Dentro do Âmbito Público Mas também Como empreendedora Porque há Muitos anos Eu brinco Que sou Empreendedora Raiz Sou empreendedora Há uns 20 anos Pelo menos Comecei bem nova E Até Trago Muito Esse viés Para dentro Do âmbito Público Então Eu já Passei Na verdade Nas várias Pontas Da inovação Aberta Porque eu sou Professora De universidade Também Já passei Por FGV E tal E outros Mais Tenho A Experiência Como empreendedora E agora Também Como governo E atendendo Também Que aí Acho interessante Eu já Atendi Como empreendedora Com a minha Consultoria Em inovação Entes Públicos E agora Dentro Vamos lá Do sistema É diferente É muito interessante Ter essa ótica Diversa Então acho Que é um tema Temática Que eu posso Trazer aqui Para vocês Rafael Trouxe brilhantemente Vários pontos Relacionados Diretamente A compras Públicas Até pelo Expertise Dele E até Fiquei Depois Não é Para não Precisa responder Agora não Rapaz Mas até Uma Temática Que eu acho Interessante Que de repente Pode ter Uma tangência Com a tua Com a tua Área de conhecimento Principal Que é um Marco legal Das startups Então por eu Trabalhar Com isso Diretamente Acho que isso Pode ser bem Legal Para a gente Trazer aqui De discussão Para eles Também Mas enfim Mas por que Provavelmente Luiz Me perguntou Sobre essa Associação Entre design Thinking E inovação Aberta Porque realmente É uma das Minhas Especialidades E aí também Tange Fazendo uma Brincadeira Que ela Falou Minha colega Que falou Da questão Da inovação Que ela Só faz sentido Eu uso muito Esse termo Engraçado Eu me identifiquei Se resolver Um problema Mas eu adicionaria Eu falo sempre Que inovação Só faz sentido Se tiver significado Para as pessoas Se não Não é inovação Se fizer sentido Para quem vai usar Porque muitas vezes Quem vai Quem está desenvolvendo O projeto Resolvendo Vamos lá O problema Aquela oportunidade Não é a pessoa Que vai usar Não é o usuário Não é o público-alvo Então como é que ele Que pode determinar Como é que vai ser Aquela solução Aquela solução Inovadora Se não é ele O público-alvo Então e aí Por que que eu estou Falando isso Porque quando a gente Une o design Think A inovação aberta E aí Toda a minha carreira Foi muito centrada Nos últimos Mais de 10 anos Fazendo isso Os resultados Geralmente São maravilhosos Porque O design Think É uma metodologia O que? É originária Lá da Universidade De Stanford Centrada No usuário Human Centro Centrada no ser humano Uma série de técnicas Para você entender Profundamente A real necessidade Daquela pessoa Com quem você Precisa atender Com quem você Precisa se comunicar Uma série de técnicas É uma abordagem Super séria E a partir do momento Que você entende Ou seja Você tem que cocriar Colocar o usuário Desde o início Dentro Do espectro Do processo De desenvolvimento De uma solução Para que dê certo E eu vi Até pela metodologia Que também é empregada Nos desafios da ENAP Que isso é previsto Também em vários workshops Que vocês oferecem E eu acredito Que exatamente Esse é o melhor caminho Para você produzir Inovação Dentro do âmbito público Porque a gente Tem que desenvolver Soluções inovadoras Que façam sentido Para quem? Para o cidadão Não é? É Operações Rio Opa Olha Você está me sabotando Hein Luiz Já Estou brincando Mas assim Como é o desafio Lá do Cor Do Centro de Operações Rio Ele é exatamente A gente está utilizando Para vocês terem uma ideia A gente está utilizando As metodologias ativas O design Até do desenvolvimento Do próprio edital A gente teve uma dinâmica Foi umas duas ou três semanas atrás Esse desafio É um desafio Que ele já é inovador Na própria concepção dele Temática Porque ele é voltado Para a prevenção De riscos De resiliência A desastres Mas qual é o tipo De solução Que eles vão ter que desenvolver? Vão ser Startups Da área de games Eles vão falar Como assim, gente? Juntando Resiliência A desastre Prevenção A risco E games E é exatamente isso Que a gente vai fazer Então vai ser O desenvolvimento De soluções Na área Na área de games Para resolver Problemas relacionados A prevenção de riscos E resiliência A desastres Na cidade do Rio de Janeiro E aí vai ter um teor Muito educativo Vamos lá De as vertentes As verticais Que vão ter nesse desafio Tem uma pegada Muito relacionada Por exemplo A você ser O game Por exemplo Simulando Você sendo o gestor Do core Ou então Voltado Para as escolas Escolas Do município Do Rio de Janeiro As nossas Naves do conhecimento Lá Da Secretaria De Ciência E Tecnologia Educando Os jovens As crianças Sobre De uma forma Gamificada Através de games Sobre prevenção A desastre Prevenção a riscos E resiliência A desastres E também os moradores De zonas periféricas Do Rio de Janeiro Tudo isso através Do uso de games Então E o design think Ele vai fazer Além dele ter feito Parte logo do nosso Pré-lançamento Onde a gente trouxe Stateholders Participantes Dentro desse conceito De inovação aberta A gente participa Porque Governo Sociedade civil Academia Universidade Investidores Empresas públicas Privadas Governo Tinham todos os Representantes Desses Dessa Penta-hélice Lá Para ajudar A gente a cocriar O edital Que vai ser lançado Agora no começo De maio E durante a fase Da ideação A gente também Vai aplicar Essas metodologias Ativas Dentro De um game Jam Game Jam Para quem não sabe É um desafio Que é voltado Exatamente para Startups Na área de games Tipo um hackathon Só que com Especificidades Para a área de games Só que Pela primeira vez Esse game jam Também vai receber Elementos De cocriação Ligados ao design Think A modelagem de negócio A um BMC E por aí vai Vamos ver o que bicho vai dar Vai estar sendo inovador Também dentro da concepção Também teve um outro Que foi feito Aqui Que eu liderei Na época Até que eu não estava Ainda no âmbito público Que foi na CEDAI Que era para Resolver problemas CEDAI É nossa empresa de águas Aqui do Rio de Janeiro E era para resolver Problemas relacionados A CEDAI Oportunidades Aí houve todo O mapeamento Com todas as diretorias Utilizando também Essas metodologias ativas Para entender Profundamente o que Quais eram os problemas De cada diretoria Para depois reportar E ver quais As verticais As oportunidades Que vão ser lançadas Dentro do edital Para as startups Poderem resolver Também a semana De ideação Teve todas Essas metodologias ativas Que isso envolve Também o que Gente Pesquisa de campo Então é você ir lá No técnico No cara que está Lá na estação Guandu De tratamento de água Que é uma das maiores Do Brasil E que está Se não me engano Também da América Latina É você ir lá Entrevistar E eu me lembro Que até os meninos Falaram Que estavam participando Falaram Eu vim aqui com uma ideia Quando eu fui lá Entrevistar Os técnicos do Guandu Como o pessoal Que vai participar Do desafio Cor Vai fazer também Entrevistar um pessoal Lá do Cor Do Centro de Operações Rio Pessoal de Defesa Civil Pessoal de Águas Pessoal lá aqui De Bombeiro E por aí vai Eu falo Eu mudou totalmente A solução Que eu achei Que seria melhor Para resolver Aquele problema Desse público Então só para vocês verem O poder De quando você associa O Design Thinking Há ações dentro Da área de inovação aberta Imagina isso Cada vez mais Sendo utilizado Para impactar As compras públicas Até com quem sabe Alguma forma De a gente De selecionar O que seria melhor Em termos de solução Em termos de quem vai aplicar Para gerar Aquela solução Se aquilo ali É previsto Se o usuário Está sendo previsto Dentro daquela Geração daquela solução Ou se aquela solução Que já foi gerada Ela foi feita Dentro das melhores práticas Que prevêm A participação Desde o começo Do usuário Da população Porque o risco Daquilo dar errado Depois que ser aplicado Na prática É muito menor Isso que eu quero dizer Se você coloca O cara que vai usar O cara Para quem eu vou desenvolver Atender àquela necessidade Desde o início do projeto É muito menor A possibilidade Daquilo depois Desandar Então por isso que eu disse Que inovação Aí vai repossando Só faz sentido E aí é claro Que entange diretamente As compras públicas Também de inovação Se fizer sentido Para quem vai usar É acho que essa daqui A gente já pode eleger Uma grande frase Aqui Para a nossa conversa Que é Inovação é Resolver o problema Das pessoas Isso daqui Faz todo sentido E nessa linha Eu ia passar Eu quero passar a palavra Agora para a Alana Eu queria Que a Alana falasse Como compras públicas Inovação E o compartilhamento Dessas compras públicas Dessas soluções inovadoras Que resolvem problemas Das pessoas Pode impactar positivamente Tanto o ecossistema De inovação Quanto a gestão pública Obrigada aí Bom Eu queria falar um pouco Do impacto A inovação Por exemplo Eu queria dar um exemplo A gente está falando aqui De exemplos De compras públicas O Banco Central Ele Eu acho que já foi No ano retrasado já O Banco Central Fez um trabalho Primordial Seis meses Foi conversar Com o pedreiro Com a empregadora Com a empregada doméstica Com o bilionário Com o investidor Com o funcionário público Para ele Dentro de um sandbox Um ambiente experimental Ele pudesse Entender Qual é o maior valor Qual a solução Que geraria O maior impacto Para o Brasil Em termos De soluções financeiras No caso Aqui a gente estava falando Na época Das fintechs Quando o Banco Central Fez esse exercício De validar Qual é o problema Esse problema Existe mesmo Esse problema Só na minha cabeça Ou esse problema Ele Vai resolver Um problema De poucas pessoas De muitas pessoas Então É aquela máxima Que eu acho Que todo mundo Que trabalha Com inovação Deveria ter É a máxima Do Lean Startups Gerar o maior valor Possível Com o menor esforço Possível Se eu tiver Que mudar o Brasil 300 anos Se eu precisar De 30 trilhões De dólares Você não está sendo Lean Você tem que gerar Porque veja bem A inovação Que acontece agora Eu resolvo Um problema agora Ela pode ser incremental Ela não precisa Ser disruptiva Não precisa ser radical Mas ela pode resolver Um problema agora E aí A tecnologia Pode fazer O ketchup dela E resolver novamente Tem uma máxima Que o próprio Clayton O professor Clayton Falava que A solução de antes É o seu problema De amanhã Então assim Sempre com essa ideia De que sempre Algo novo Pode acontecer A inovação Ela depende Da adoção Da solução Se você não adotar A solução Como disse bem a Carla Se essa solução Não for adotada Pode ter ocorrer Alguns erros Você fez uma premissa Errada de problema Esse problema não existe Existe só na sua cabeça Aí você quer Você ficou muito apaixonado Pela solução Muito apaixonado Pelo produto A startup tem um pit De matar Você ficou apaixonada Porque elas são treinadas Para vender Para você Então é muito importante Nesse momento De mensurar Os problemas Principalmente comuns O que que realmente Gera valor Para o seu público-alvo Se eu quero resolver A fila De cirurgias Do DF No SUS Que é um problema Que existe aqui no DF Se eu quero resolver Esse problema Eu tenho que falar Com o médico Com o diretor do hospital Eu tenho que falar Com as enfermeiras Com o paciente Com quem está na fila Às vezes Tem 100 mil pessoas Hoje na fila Do DF Às vezes Dessas 100 mil 50 mil Já resolveram De outra forma Já não tem mais a doença Outras pessoas Vieram a falecer Então assim É preciso Uma inteligência Para a gente entender Qual é o problema E como impactar Esse problema Então assim Quando O Banco Central Ele faz Esse exercício Ele vem com uma ideia Chamada PIX Quando o Banco Central Lançou o PIX Seis horas da tarde De um dia De 2022 Eu acho De 2022 De 2023 É tão pouco tempo Sexta-feira Na terça-feira Da próxima semana O Brasil inteiro Já tinha adotado E esqueceu Cheque TED DOC Vocês não lembram mais Mas o pedreiro Lá está lá Na validação Do Banco Central O pedreiro Fala Poxa dona O cara me paga Seis horas da tarde Com um cheque Segunda-feira Eu vou lá Deposito no banco Se o cara Tiver de má fé Ou tiver aí Fazendo a costura Entre meio de mês E final do mês O que acontece Ele põe o cheque E volta Ele vai ter que ir no banco Ou pegar o cheque Ou botar de novo Para ele Lasca a vida De quem Deu o cheque Então assim É ruim para todo mundo Então quando o PIX Vem Ele mostra O que é inovação Inovação É aquele negócio Que como dizia Schumpeter É aquela destruição Criadora O que estava Não faz mais sentido Nenhum Então às vezes Não é essa Disrupção toda Como foi o PIX Mas é Um incremento Sabe Eu consegui melhorar Esse processo Dito isso Esse é o impacto Sobre startup Startup O nosso grande Precursor Da ideia O nosso querido Steve Blank Que fez o nosso Manual do Desenvolvimento Do cliente Que aliás Eu recomendo A todos Que sigam Ainda é A metodologia Mais usada Todas as metodologias Hoje são derivadas No desenvolvimento Do cliente Do Steve Blank Que pressupõe o que? Primeiro você tem que desenvolver O seu cliente Então vamos validar O problema Se o meu problema Existe mesmo Como eu disse Steve Blank Startup Era para ser Um grupo de pessoas Três, quatro pessoas Que se juntaram Com conhecimento Técnico e tecnológico Para resolução De problemas Essa equipe É tão forte Que ela resolve O problema Ganha atração Vai para a maioria Todo mundo adota E aí startup Já pivota E já constrói Outro modelo De negócio Claro que no Brasil Capital de risco Não gosta de risco Então as nossas startups Viraram MEI Isso é um problema Ajuda Do ponto de vista Econômico Eu sei que ajuda Mas o ponto de vista Da inovação De tirar a gente Lá atrás Na corrida Da transformação digital E jogar a gente Lá para frente É só inovação Todos os programas De inovação Do Brasil Têm de focar Em problemas Reais Da sociedade É preciso fazer Um exercício Gigantesco De qual problema Estou resolvendo Dito isso Falando um pouco Aqui sobre o exemplo O caso concreto Que o O Fácil Falou para a gente Não tem como Você Criar um ambiente Se você não compartilha Essas melhores práticas Se você Porque assim Como eu falei no começo É o meu CPF Que está em jogo O cara que está lá Eu vou dar um exemplo Para vocês Do setor produtivo A gente trabalha Com empresas grandes Com empresas médias Com empresas não tão grandes E o maior problema Hoje no Brasil É o desconhecimento Da tecnologia 31% das empresas brasileiras Hoje não adotam Nenhuma tecnologia digital Isso é um absurdo Então é esse universo Se a gente fala Incorporação Você imagina o povo Então assim De problema Existe problema de montão Então esse compartilhamento De boas práticas Poxa Esse caso do PIX Será que não teria um jeito O Banco Central Deve ter compartilhado Porque em todos os lugares Do mundo que a gente vai Todo mundo fala do PIX Então essas boas práticas A gente compartilhar O que funcionou para mim Principalmente Quem está usando CPSI Quem está usando E-TEC Quem já fez É muito importante Eu iria um pouco Mais longe Viu Rafael Da gente incorporar Todos esses documentos Por exemplo A BDI tem um acervo Muito grande É público Mas a gente colocar Aí no seu toolkit Eu não dei o tempo De olhar Porque a gente já Começou a falar Mas assim O que é uma POT A POT É para a gente Testar o valor Eu tenho que fazer POT Muita gente não gosta Mas assim POC não é piloto POC não é entrega POC é eu Eu tenho o problema Da fila do SUS Isso atinge Muitos hospitais Atingem várias secretarias Vários municípios do Brasil Então fazer um piloto Sempre é bom Mas quando eu faço Um piloto O que eu quero dizer O meu problema É a fila do SUS Olha A minha solução Vamos fazer um concurso De problema A minha solução É essa Nós vamos tentar Customizar E fazer Por quê? Porque o funcionário Público Ele não pode Ele não tem muita margem Para erro E gastar dinheiro público Sem a gente Primeiro ver o conceito Daquela solução Para mim Eu acho muito arriscado Eu só compraria Se eu testasse Pelo menos Três modelos Me mostrar Isso aqui Nós vamos resolver Desse jeito De repente As três startups Também fazem um pool Fazem um pool Porque nem todo mundo Tem entrega sozinho E vamos fazer um piloto Mas um piloto Baseado em um teste Que já foi feito Sem precisar De gastar dinheiro Prova para mim Que a sua ideia Pode dar certo É isso que a gente Está dizendo para as startups Não caiam No conto De pitch de startup Pelo amor de Deus Tem que olhar no olho Você funcionário público Tem que olhar no olho O Rafael Vai colocar lá Olha Primeiro Tem que validar Fazer plano de trabalho Dá trabalho Fazer inovação Fazer inovação Dá um monte de trabalho Não é fácil É entender o problema É almoçar com o problema Acordar com o problema Dormir com o problema E só funciona Se a gente for genuíno Se a gente estiver afim De resolver o problema Tem isso A inovação parece um bichinho Que foge da mão da gente Então assim Eu acho linda a iniciativa Da ENAP Porque a gente fomenta Esse bichinho de Vamos mudar Falando em mudança O exemplo do Hoje o Econômico Fórum Nós trabalhamos no modelo Na BDI Das lighthouses Que deve ser familiar Aí aos ouvidos do Rafael Existe um negócio chamado Global Lighthouses Network Do Hoje o Econômico Fórum Do Fórum Econômico Mundial Que vem testando modelos E mostra essas vitrines Olha as empresas Vejam Porque no setor produtivo Ainda tem disso Chega a BDI falando Chega o Rafael Chega a Carla Todo mundo fala Ah legal Mas se uma empresa Não falar Que fez E deu certo O povo não vai Gente Essa é a mentalidade Brasil Sabe Descer E como o Rafael falou Tem que Tem que entrar Nas nuances E na realidade brasileira Não é a mesma coisa De fazer inovação Em rede No Brasil Na Venezuela Nos Estados Unidos Nem em Israel Cada um tem a sua Particularidade Então Eu sugiro ao Rafael A gente colocar Esses documentos Que a BDI tem Outras entidades tem O passo a passo Da jornada Qualidação do problema É design Tem que ensinar Tem que conversar Inovação É pessoa Com pessoa E gente Inteligência artificial Rafael Não dá mais A gente não tem mais Cabeça Para fazer trabalho Repetivo operacional Bora botar IA em tudo IA protegida Para a gente fazer frente As IAs que estão surgindo Aí no mundo Né Porque daqui a pouco Até Big Tech Vai querer virar governo Então a gente precisa Pensar assim Qual o problema Que eu quero resolver E conversar Fulano Você já fez isso? Vamos fazer junto Sabe Validar o problema Não deixa Startup Não deixa Vamos para vocês Não deixa Startup Prova para mim Que a sua ideia Vai funcionar Antes de eu contratar É isso que a gente precisa Fazer uma prova De conceito Prova de conceito Não é MVP MVP É o modelo De negócio Da startup Ou também O mínimo Produto Que você vai entregar Mais É testar Um conceito De uma solução Então acho que Fazer parte Do kit Viu Rafael Essa questão Da adoção Das tecnologias Porque Só acontece inovação Quando as tecnologias São adotadas A adoção De tecnologia É essa coisa mágica Que só quando a gente Adota É que há impacto Econômico Então a gente tem que Começar Do problema Até a adoção Então tem que Mapear bem o problema Conversar 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 Implementar E lá no final Tem que medir Se não teve impacto Ninguém adotou Você está apaixonado Pela sua solução Meu caro E não pelo problema Tem que voltar É a paixão Pelo problema Resolver o problema Muito bom Muito legal Ó pessoal Eu vou lembrar vocês Que a nossa conversa Vai até as 17 horas Tá? Então Vamos ter mais alguma Mais uma rodada Aqui Com os nossos convidados Vamos ter aí Uma fala final Deles E Mais uma vez A conversa Vai estar disponível No YouTube Depois Vamos divulgar Nas nossas redes E vocês vão poder Acessar lá É Acho que é legal A Alana Entidades públicas A questão Que tem modelos Importante O André O André Não se apaixonar Colocar gente Esse no Brasil Sandbox 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 é um instrumento Sandbox é um instrumento Que a gente usa Para pensar Que a inovação Às vezes Ela pode encontrar Um entrave Que não é de natureza De compra pública É um entrave Normativo Vamos pensar Que o Sandbox Por exemplo Para carro autônomo Carro autônomo Encontra uma regra Presente em muitos lugares Inclusive no Brasil De que tem que ter Uma pessoinha No volante Certo Aí você tem Uma regra Dizendo Olha Eu não posso testar Um carro autônomo Em um país Que por exemplo Preveja Que você tem que ter Uma pessoinha No volante Você tem um entrave De natureza normativa Para fazer o teste De um modelo De negócio novo Chamado carro sem motorista Certo Nos Estados Unidos Onde você tem Por exemplo Esse modelo sendo testado Você tem uma regulação municipal Então você tem cidades Por exemplo Como Phoenix No Arizona Que testa já Uber autônomo Que você consegue Pedir o aplicativo Não vem ninguém É estranhíssimo Você entra A corrida termina E aparentemente Tudo deu certo Assim esperemos Mas O sandbox regulatório Ele serve Quando você tem Uma norma Que impeça o teste De um modelo de negócio Dentro de determinada legislação E aí por conta disso Por conta desse entrave normativo O artigo 11 Lá do marco legal Das startups Veio permitir Com que você tivesse A possibilidade De conceder Uma autorização temporária Para que aquele entrave Normativo Aquele entrave Justamente de regulação Pudesse ser superado Naquele projeto No âmbito Da experimentação Daquele modelo De negócio específico O Rio de Janeiro Tem um dos casos Mais interessantes Sandbox Sandbox Rio Que é super bacana E que Foi um dos casos Que eu estudei Na publicação Que eu fiz Para o TCU Que saiu no ano passado Sobre sandbox regulatório No marco legal Das startups Ou seja Não olhando Para o setor financeiro Que é onde a gente Tem mais experiências No Brasil E no mundo Sobre sandbox Para pensar E ver como Os entes públicos Têm aplicado Esse instrumento Sandbox serve Para compra pública Vamos pensar comigo Eu teria que tentar Pensar no afastamento De algum requisito Normativo Para permitir Contratações públicas Solução inovador O que teria competência No Brasil E aí Vamos só olhar Para a administração federal Que é quem tem competência Para estabelecer Normas gerais De licitações E contratos Lembrando que Estados e municípios Podem estabelecer Normas aí De competência Concorrente De alguma forma Até suplementar Para de alguma forma Complementar as exposições Sobre contratações públicas Que o governo federal Edita com esse viés nacional Se a gente fosse olhar Só para o governo federal A gente já teria Uma pergunta dizendo Quem é que poderia Conceder essa autorização Temporária Será que eu poderia Dispensar um órgão Ou entidade normativa De fazer contratações públicas De fazer licitações Como está hoje colocada Na nossa nova lei De licitações Então, Luiz Eu não acho que Sandbox É o melhor caminho Para a gente pensar Em contratação de inovação A gente tem muitos Problemas normativos De compra pública No Brasil A gente tem uma lei De 195 Tralala artigos O Chile Aqui pertinho Da América Latina Tem uma lei Com 35 artigos E muito A gente tem Modelos de regulação Muito diferentes E a gente poderia Pensar muito Em melhorar As nossas legislações Mas Eu acho que a gente Não precisa dizer Que se Sandbox Não é o caminho Para a gente testar Marketplace Que o Marketplace Não possa ser feito Como eu falei Na minha resposta anterior Pelo contrário Dentro da nossa legislação A gente pode encontrar Alguns caminhos Para pensar Na experimentação Que aí não é De entrave normativo É usando as leis Que a gente tem Vamos pensar No caso Por exemplo Muito legal De uma startup Chamada Glass Nos Estados Unidos É uma startup Inclusive Que foi acelerada Pelo Brasil Lab O nosso Brasil Lab Aqui no Brasil E que teve Um modelo de negócio Muito legal Nos Estados Unidos Usando e criando Uma plataforma Customizada De Marketplace Para contratações públicas Lá nos Estados Unidos Que a gente pensaria De dispensas Pelo valor Lá o limite de valor É muito maior Do que a gente tem aqui Muitos lugares Chega a ter mais ou menos 50 mil dólares De limite de valor E ali Muitos órgãos públicos Usam Como eu mencionei Para vocês A Amazon E outras grandes plataformas Para fazer as compras De dia a dia A gente poderia pensar Em formas De a gente conseguir Estruturar Algum tipo de Marketplace Público Usando mais ou menos O mesmo modelo Pensar em explorar Algum tipo de Marketplace Em contratações De pequeno valor A gente tem Literatura sobre isso Usando isso daí Como uma possível Alternativa Que exige E vai exigir De alguma forma Algum grau De coordenação Algum grau De coordenação Com os órgãos Que tratam Da política De contratações No Brasil Hoje O MGI O nosso Ministério De Gestão e Inovação Como órgão central Então De certa forma A gente não escapa De algum grau De articulação normativa Mas Mesmo não dizendo Que Sandbox É o caminho Para testar Marketplace Não significa De novo Que a gente não deva E não possa Testar O Sandbox Testar o uso De Marketplace Para a gente pensar Em contratações Sobretudo No campo Das contratações De valor menor Muito bom Muito legal Acho que É muito bacana Quando a gente Fala em Sandbox Se escuta Ainda é um negócio Muito distante Da maioria Dos servidores públicos Dos gestores públicos Acaba caindo Naquele Pondo de solução Para tudo E não é por aí Acho que você deixou Muito bem claro Nesse sentido Rafael E agradeço Pessoal Se alguém tiver Alguma questão Por favor Coloque aqui No chat Lembrando Nossa Tivemos algumas Questões aqui Que foram levantadas Mas por favor Coloquem aqui No chat A gente Tem mais 17 minutos Precisamente Então Estamos já Caminhando Para o final Eu ia Eu vou pedir Para evitar A gente Perder Passar Nosso horário Eu vou pedir Já as palavras Finais Das pessoas E se Eventualmente A gente tiver Tempo E os convidados É claro Puderem Estender um pouco O prazo Aí a gente Responde As perguntas Se não Vamos já Fazer as considerações Finais Aqui dos nossos Convidados Eu vou Começar Pela Carla Que seria Agora A vez da Carla Falar Então Carla Se puder Fazer As suas Considerações Finais Por favor Que tava No mudo Ó Não vai parar A gravação Agora Hein Luiz Não Vamos lá É Por favor Não Brincando É Aliás Eu acho que foi Durante a parada De gravação O post Que eu falei Exatamente Que é o O cerne Da questão Que eu depois Acabei dando Exemplos Então até Para o pessoal Entender Por que eu dei Aqueles exemplos Que eu falei Exatamente Do quanto Através Da minha prática De anos De juntar Exatamente Inovação Aberta Com as melhores Práticas Design E outras Metodologias Ativas E também Incluem O Lean Startup Talana Até você mencionou Muito bacana Que é Perfeito Na verdade Muitas dessas Metodologias Na verdade Se complementam Não se refere Mas se complementam Então Algumas coisas Até podem parecer Às vezes Um pouco redundantes Mas faz parte Do processo Científico Mesmo De ir se baseando No que foi feito Anteriormente Acrescentando E burilando Lapidando Diamante Ou seja Que virou Diamante duplo E por aí vai Então Tem essa Essa característica Mesmo Então Os exemplos Que foram dados Foram muito centrados Nessa Coisa de Complementar Aliás Mixar Inovação Aberta Com as melhores Práticas Design Para atender As melhores Da melhor Forma possível Os anseios As necessidades Da população Levando-se em consideração A gestão Pública Políticas Públicas E aí Até falando um pouquinho Sobre isso Na minha fala final Porque a nossa secretaria Embora seja De ciência e tecnologia Ela tem um viés Muito voltado Para impacto social Inclusão E diversidade Então Nós temos Uma série de iniciativas Nessa área De inclusão E diversidade E uma das coisas Que às vezes Me intriga E aí eu vou Fazer uma provocação Quem sabe Até vai Vai gerar Alguma pergunta Enfim Primeiro que eu achei Muito bacana Também queria falar Desse ponto também Do que o Rafael Falou Da questão Do Sandbox Trouxe um conhecimento Que eu acho Muito interessante De fato Como ele adiantou O Rio de Janeiro Tem o seu Sandbox Também foi um dos pioneiros Se não me engano Também tem o Interesópolis Na nossa serra Aqui O Vinícius Oberg Que também Desenvolveu Enfim A gente tem Algumas iniciativas Mas é legal Essa percepção Mas como tudo Acaba sendo um MVP Não é descartar A gente É burilar Aí de repente Esse modelo Atual do Sandbox Vai virar outra coisa Não vai ser descartado De tudo Então a gente vai aprender A questão A gente aprende muito Dentro dessas metodologias E Mas voltando Para o assunto Que eu estava falando Então assim Dentro do universo Da startup A provocação é a seguinte É o quanto as startups Hoje em dia Ainda tem um caráter Muitas vezes Ainda restrito Pouco diverso E muitas vezes Eu falo mesmo Sem papas na língua Muitas vezes Elitizado Aqui no Rio de Janeiro A gente tem Acredito que também Isso se replique Para outras Regiões do Brasil Outras cidades Tem uma característica Não que não tenha Iniciativas De startups De inclusão Mas ainda é muito pouco Geralmente é um grupo São pequenos grupos Que vão estudar Nas melhores faculdades Que tiveram acesso A melhores conhecimentos Informações E que vão lá Que são formados A engenharia Em computação de dados E isso e aquilo E vão lá E se arboram Para essa área Das startups E aí Diante disso A gente até está Começando A desenvolver Aqui no Rio de Janeiro O núcleo Eu estou chamando De supernova Até em primeira mão Que está bem novo É chamado Núcleo inclusivo De empreendedorismo TEC Exatamente porque A gente tem as naves De conhecimento Espalhadas Por zonas periféricas Aqui da cidade Do Rio de Janeiro Com capacitação gratuita Na área De vários cursos Na área De tecnologia E inovação E a partir disso E a partir disso A gente vê que Muitas vezes Esse jovem Periférico Ou essa mulher Enfim Não conseguia Se inserir no mercado De trabalho Não tinha os melhores Skills complementares Ou seja lá o que for Não tinha oportunidade De empreender Na área de ciência Tecnologia Ou seja Ah isso Startups É Quem empreende Na área de ciência Tecnologia É o que? É Tem muito a ver Com o universo Das startups Então a gente está Criando esse núcleo Para exatamente É uma parceria Até com a JA As Junior Achievements Alguns de vocês Devem conhecer O trabalho deles Que é mundial Na área de Capacitação E empreendedorismo Voltado para jovens Em vulnerabilidade social E também mulheres Para cada vez Capacitar Incluir Que esse universo Das startups Seja inclusivo Cada vez mais A gente tenha Pessoas periféricas Jovens Mulheres Pessoas da periferia Também abrindo Suas próprias startups Que não seja Só uma coisa Que hoje em dia Pelo menos aqui No Rio de Janeiro Muitas vezes Não é que eles não empreendam Pessoas das zonas periféricas Mas muitas vezes De uma forma muito restrita Certas áreas De atuação Não é que Não possa continuar Aprendendo nessas Empreendendo Nessas áreas De atuação Mas por que Que também Não podem empreender Na área De startups De ciência E tecnologia Então a gente Vai fazer uma série De estímulos Com a criação Desse núcleo Do supernova E também Na área De inclusão De cada vez Diversidade Cada vez Vem o que mais Mulheres Na ciência E tecnologia E mulheres Que também Abram suas Startups A gente tem Ah Carla Tem Mas ainda é muito pouco Gente Se a gente for Trazer os índices Para cá De jovens Das zonas Periféricas E aí Vou ter o maior prazer Vou estar no Web Summit Semana que vem Não é Luiz Grande evento A ANAP Também deve estar presente Pessoal da BDI Todo mundo que está aqui Não sei se a Rafa Então também é uma oportunidade Para quem estiver aqui No Rio de Janeiro A gente tomar um café Botar lá no Startup 20 Representando também A Prefeitura do Rio É um grande evento Café não Café não Café não Já vi que é do Happy Hour Então Também pode ser Também gosto Jantar Aqui no Rio de Janeiro Não somos São Paulo Que São Paulo É super bacana Essa área Mas a gente tem também Vários Lugares bacanas Para a gente Gente Então assim Poxa Obrigada Pelo convite Mais uma vez E Como eu falei Inovação Só faz sentido Se Gera significado Se tem significado Para as pessoas Se gera Realmente Se tem sentido E significado Para as pessoas Então Vamos também Gerar inovação Vamos promover Essa inovação Para gerar sentido Para ter significado Para jovens periféricos E para mulheres também Vamos trazer eles Para esse universo Das startups Da inovação aberta Também Cada vez mais Excelente A Carla Já fez o convite Semana que vem O Happy Hour No Rio de Janeiro Todo mundo está convidado Então A gente se vê lá Todos Espero conhecê-los Quem eu não conheço Pessoalmente Obrigado Carla Muito obrigado Pela sua presença Pelo compartilhamento Que você fez Do seu conhecimento Da sua experiência Antes de passar A palavra Para a Alana Eu vou pedir Desde já Para eu não esquecer Já me alertaram Aqui E tem o risco De eu esquecer Então Vamos fazer agora A nossa foto final Pessoal Então Por favor Vamos abrir As câmeras Coloca a camisa Quem está Sem camisa Com a câmera fechada É a hora De aparecer No registro oficial Do GnPAP Vamos lá Pessoal Alguém vai tirar O print Eu não sei Da equipe Tirei Gente Obrigado Legal Vamos lá Alana A palavra Suas considerações Finais Muito obrigado Mais uma vez Pela sua presença Eu que agradeço Foi sempre Sempre muito bom Nossos papos A gente só conversa Essa coisa bacana Muito legal A fala da Carla Porque São essas pessoas A margem É que tem os problemas Que a gente precisa resolver Né gente Então assim Muito boa A sua fala Existem Várias Iniciativas Do mundo afora Hoje De IA E eu acho Que o governo brasileiro Na verdade Os funcionários Públicos brasileiros Tem que se Apoderar Dessa nova tecnologia Que se chama Inteligência artificial Não só No modelo De agenerativa Que é o chat GPT Todo mundo Que tem aí Suas ideias Tem que criar Um agente GPT Porque o futuro Porque o futuro É esse E a gente Precisa Entender Que existem Iniciativas Hoje Até de Renda básica Universal Saúde básica Universal Baseada em IA Então O funcionário Público brasileiro Tem que se Interar mais Que tipo De solução Ele pode Oferecer Para o nosso Para o Brasil Como um todo Porque a desigualdade Realmente É uma coisa Horrível Dói muito Dói muito Não poder Eu Ver uma pessoa Que não consiga Ter acesso Às mesmas informações Que eu Ou que a Carla Ou que o Rafael Tenho Então É preciso Fazer chegar Essa informação Onde ela tem Que chegar Porque aí Nós vamos ter Novos empreendedores Novos físicos Novos matemáticos Aí sim Em questão de gênero Estou usando só O plural Da correta Da gramática Mulheres Homens Pessoas Trans Pessoas gordas Pessoas Com deficiência Visual Então É preciso Olhar Ter um olhar Amplo E quanto maior O impacto Melhor ainda Que aí dá até Para dividir custos Então assim É importante Pensar nessa proposta Que a Enap O Rafael Traz para a gente Desse marketplace De Vou aqui chutar Tá Rafael Não só de De compras públicas Mas de boas práticas De lições aprendidas O que que deu certo O que que deu errado Porque parece que nada Deu errado É preciso contar O que deu errado Gente É preciso dizer Isso aqui não funciona É preciso perder Perder o pudor E dizer Gente Não é por esse caminho Sabe assim Vamos quebrar isso Não é por aí Pensar Quando alguém te propõe Uma solução Vem cá meu amigo Explica aqui pra mim Vamos fazer o passo a passo Aqui De como que esse negócio Vai funcionar É preciso É preciso raciocinar Usar lógica Que aquilo ali Faz sentido Pra o seu trabalho Pro trabalho Dos seus colegas Pra aquelas pessoas Que porventura Vão ser impactadas Então Eu só queria dizer isso E dizer que o mundo agora É inovação contínua Isso é o que está Na boca do povo Saiu uma Uma pesquisa aí De Da Oxford Com a Economist Várias Entidades aí Que vem Falando do futuro Do trabalho E falando que agora Pra fechar assim Inovação É só aquela Que faz bem Para a sociedade Então assim Não sou eu Que estou falando Inovação é Resolução de problemas Para a sociedade O impacto positivo Para a sociedade Então se não tiver Impacto positivo Se não tiver Impacto nenhum Se ninguém adotou Você tem que rever Seus conceitos Não adianta Não quero ajudar Startup Eu quero ajudar A resolução De problemas Sabe Assim Vamos sempre pensar nisso Por mais que o cara Esteja legal Sabe Assim Porque eu tenho Milhares De amigos Em startups Em indústrias De manufatura Mas assim O olho O olho a olho Conversar O que você traz De valor Para mim Traz Me explica Me diz aí Uma frase Qual é o valor Que você traz Para mim Para a gente Não se esquecer Disso Para não contratar Soluções As pessoas As pessoas Difícil convencer As pessoas De usar A inovação Não tem que convencer Ninguém A inovação A beleza dela É essa Lembra do Pix Ninguém Precisou De convencer Ninguém De usar Ele veio A vacina Veio Ninguém Precisou Com algumas Exceções A gente Não teve que convencer Ninguém Porque era dado O valor Muito claro Então é isso Que eu digo A BDI Tem A BDI Labs Startup Indústria Conecta Startup Brasil Todas Essas Iniciativas A gente Coloca lá O material Que a gente Usou O Conecta Startup Brasil Tem uma Plataforma EAD De validação Nos modelos Design Trinking Steve Blank Desenvolvimento Cliente É totalmente Gratuita Já temos Mais de 2 mil Alunos Formados Nessa Plataforma É só Conecta Startup Brasil EAD Tem acesso Gratuito Muito obrigado Luiz Me chama Me chamem Quero A Carla Também Está junto Pode chamar A gente Rafael Se eu puder Contribuir Muito obrigada Pessoal A gente Vai chamar Não tenha Dúvidas Que a gente Vai te chamar Muito obrigado E vamos fechar Com o chave de ouro Com a palavra Do Rafael Rafael Por favor Seus considerações Finais Imagina Luiz Eu vou ser bem breve Aqui por conta Do nosso horário Queria agradecer A todos A todos A todos Que dedicaram Um pouquinho Dessa tarde Quem está Presencialmente Quem chegar Aqui no final Do vídeo No youtube Lá Em momentos Futuros Por ter dedicado Esse tempo Para discutir De alguma forma Inovação Como a Alana E a Carla Bem colocaram A gente Sempre pensa Em inovação Como uma forma De resolver O problema E no setor Público A gente sabe Que o problema Não falta E tem muita Tecnologia Como a Alana Bem colocou Inteligência Artificial Um outro chapéu Importante Que eu tenho É uma grande Avenida Para a gente Pensar E ter mais Eficiência E conseguir Resolver Mais problemas Com os recursos Que são tão Escassos Que a gente Tem no estado Em todos os níveis Na União No estado No município Então Luiz Muito obrigado Por vocês promoverem Esse espaço De discussão Esse espaço De troca De conhecimento Seja sobre o tema Do marketplace Mas seja sobre Tantos outros temas E sucesso Nessa parceria Nessa estratégia Agora de Inovação aberta Que a ANAP Está iniciando Essa trilha Junto com a Impact Hub Ficando também A disposição Porque A inovação aberta Acima de tudo É um exercício De humildade Adicional A gente perceber Que a gente Não resolve Sozinho Os nossos problemas Então ter um parceiro Qualificado Como foi a Impact No caso do Ideagove Como também A gente espera Que possa ser Nesse programa De inovação aberta A ANAP Foi muito importante Para que o estado Pudesse avançar Na compreensão De que a gente Precisa de um parceiro Qualificado Para conseguir tirar O ruído E enxergar De fato Qual que é o problema E onde que esse problema Reside É a melhor forma Da gente conseguir Começar a resolver Então eu deixo aí Os meus votos Que esse programa Também possa ser um sucesso E fico à disposição Luiz Para o que você Camila E o pessoal da ANAP Nos convidarem Para as próximas discussões Gente Muito obrigado Esperamos Vê-los novamente No próximo MIPAP Nos próximos eventos Da ANAP E agradeço Pelo tempo E até a próxima Obrigado Luiz E aí E aí Obrigado.